Fala galera, eu sou o Fernando Valdez e vocês estão no meu canal TEM! Nesse vídeo de hoje galera, estarei mostrando um pouco do meu trabalho de personal e coaching em bodybuilder e hoje estou trazendo meus amigos e atletas Hoje galera, estarei trabalhando com esses dois amigassos meus, o Marcos e o Alan que estão em preparação esse ano de 2017, o Marcos para o Arnold Classic Brasil, o Alan para o Mister Rio e vai ser bacana de vocês acompanharem mais um pouquinho desse meu trabalho específico com bodybuilder que eu gosto de fazer muito essa ponte do esporte para vocês aqui na musculação e vocês vão gostar bastante, beleza? Meu trabalho com bodybuilder é um trabalho diferenciado, pois requer mais atenção e disciplina tanto da parte técnica quanto do acompanhamento nutricional dos profissionais específicos Nesse vídeo em especial vamos trabalhar os grupos musculares inferiores, ou seja, as pernas no primeiro exercício vamos utilizar o aparelho LEG 45, onde eu preconizei para eles aqui 10 séries alternando as cargas de acordo com o número de repetições exigidas os intervalos que foram usados foi apenas no tempo de um e outro realizar o exercício saindo do LEG fomos para a cadeira extensora, onde realizamos 3 falhas dentro da própria série com um intervalo de 10 segundos apenas galera, ou seja, para vocês entenderem melhor, eles fizeram 9 séries de quantas repetições conseguissem com a carga mais alta possível, perto de 90% de uma carga, teoricamente uma carga máxima que eles possam pegar com apenas 10 segundos de intervalo, isso é difícil saindo da cadeira extensora fomos para o agachamento máquina, onde trabalhamos mais a variação de intensidade relacionada a cadência na execução e com uma amplitude menor, isso mesmo galera, nesse aqui eu usei uma amplitude menor, quase sem ponto de descanso gerando uma tensão bem maior na musculatura e para finalizar o treino, que foram 4 exercícios apenas, porém numa intensidade bem alta fomos para a mesa flexora, onde fizemos uma série mais longa por lá, para acabar de vez com todo o estoque energético que eles possam ter realizaram ali 4 séries de 30, 25, 20, 15 repetições, nessa sequência galera, olha o estado deles aí bom pessoal, mais um encerramento de um vídeo, espero que vocês tenham gostado a cada dia estou trazendo mais um pouco do meu trabalho para vocês acompanhem nosso canal, assinem e aguardo todos vocês no próximo bem tchau